E aí, rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte, rapaziada, como vai demorar um tempinho pra ter jogo do Atlético ainda, eu separei esse espaço pra fazer um desabafo. Por tudo que eu vi nessa noite de Copa do Brasil no Morumbi, por tudo que eu vi dessa noite de Copa do Brasil no Maracanã, por tudo que eu vi nos grupos de WhatsApp, e, cara, assim, eu começo a entender que o Atlético tá no caminho certo quando, basicamente, todos os grupos, todas as pessoas que eu converso sobre o Atlético, todo mundo falava de uma maneira muito clara, assim, e que maneira era essa. Cara, era pra ser a gente. Era pra ser a gente, independente do cenário, era pra ser a gente. O torcedor do Atlético, que antes comemorava por chegar em momentos decisivos, ele fica hoje muito mais frustrado por não estar neles. E eu acho que isso tem muito de mentalidade vencedora. De não aceitar não estar no momento de protagonismo. E, assim, me incomodou pra cacete. Ver o Morumbi naquela festa, ver o Maracanã querendo ou não numa festa, saber que poderia ser a Arena da Baixada, e saber que a Arena da Baixada, ela tem tudo pra ser o lugar que a torcida do Atlético faz a diferença. Óbvio, respeito o Flamengo, respeito o São Paulo, mas eu respeito ainda mais o Furacão. 2023 foi uma temporada onde o Atlético, nos momentos mais importantes, talvez ele não tenha sido tanto atlético, né? Talvez ele não tenha sido o Atlético que a gente conheceu nas últimas temporadas, no momento de se impor, no momento de crescer, quando precisava crescer. Mas eu tenho uma teoria. Que o Atlético, ele precisa de um ano de descanso em meio a dois anos de brigas por título. O Atlético brigou por título em 18 e 19. O Atlético descansou em 20. O Atlético brigou por título em 21 e 22. O Atlético tá descansando em 23. E o descanso de 20 foi muito inferior ao descanso atual. O descanso atual é grande. Tamo brigando por libertadores no Campeonato Brasileiro, jogamos oitavas de libertadores, quartas de Copa do Brasil, fomos campeões paranaenses. Não é um ano com nada pro torcedor do Atlético. Mas a questão é o que sacia o torcedor do Atlético? O que mata fome do torcedor do Atlético? E mais do que o torcedor do Atlético. O que mata fome do clube atlético paranaense? Com o que o clube atlético paranaense ele fica satisfeito? Eu acho que qualquer vitória precisa ser comemorada. Eu acho que a vitória do Name Rights precisa ser comemorada. Acho que a vitória do patrocinador Meister precisa ser comemorada. Do acordo tripartite precisa ser comemorada. Mas no final das contas, isso tudo ganha ainda mais sentido quando a gente tá comemorando títulos juntos. E esse ano é muito improvável que venha o título brasileiro. A gente foi campeão paranaense. Mas tem um trecho de uma música do Cazuza que ele fala, né? Eu vejo o futuro repetir o passado. E a gente lembrou de 2020, que foi um ano que a gente acabou nem indo pra Libertadores. O que eu acho que fatalmente vai acontecer pelo time que o Atlético tem, pela capacidade que o Atlético tem. Acho que estaremos na Libertadores de 2024, no ano do centenário. Mas eu penso muito nisso. Nesse ano de descanso, querendo ou não, foi um Atlético que se consolidou, foi um Atlético que cresceu, foi um Atlético que se afirmou pra ser campeão em 2021. Em 2020, o Nicão começa a virar protagonista, em 2020 a gente começa a ter alguns lapsos ali do esquema de três zagueiros, em 2020 a gente começa a ter a estrutura do Alto Ouro criando uma solidez muito grande. E eu espero que isso esteja acontecendo hoje no clube. E quando esse tipo de situação acontece no clube, não tenho aviso. Estamos preparando um time campeão. Só que eu acho que o Atlético, ele não prepara times campeões. O Atlético, ele é um clube campeão. O Atlético, ele é um clube pra ser vencedor. Da maneira como o Atlético faz, da organização que o Atlético tem, mesmo com várias falhas que a gente diz. Então, no final das contas, repito, não vai ter um aviso. Mas a gente sabe que tem muita gente de qualidade trabalhando lá pra voltar a fazer o Atlético levantar a taça. porque é isso que tem que matar a fome do Atlético, o clube. É isso que tem que matar a fome desse elenco de jogadores. É isso que mata a fome do torcedor. Então, assim, essa temporada vai ser difícil a gente ganhar alguma coisa. Provavelmente, 2023 não vai ser o ano marcado por grandes títulos pro Atlético. Mas eu espero do fundo do coração que o Atlético nunca se desacostume e nunca deixe de se incomodar na hora de pensar em brigar em grandes títulos. Não é uma parada que tem que ser ah, foi uma fase do clube. O Atlético tem que estar sempre como protagonista. Ah, mas outros clubes investem mais. Ah, mas sei lá o quê. Bom, o investimento dos outros, eu vou falar uma frase forte, o investimento maior dos outros clubes não é maior que o nosso método de trabalho. não é maior que a maneira Atlético de fazer futebol no Brasil. E é essa maneira de fazer futebol no Brasil que o Atlético, ele conseguiu trazer, que é a única. Nenhum clube faz parecido com o que o Atlético faz. Que me dá total esperança que ano que vem vai ser a gente. Eu vou estar do lado de vocês e a gente vai estar comemorando na Arena da Baixada. A Arena da Baixada, ela nasceu. Ela nasceu. O Joaquim Américo nasceu pra ser palco de grandes comemorações da torcida do Atlético. Essa temporada, acho que tem tudo pra gente fazer um grande segundo turno e comemorar muito na Arena da Baixada. Mas eu quero comemorar mais. E essa vontade de estar sempre comemorando mais, que eu acho que motiva o torcedor, eu acho que motiva o clube, eu acho que motiva os funcionários, eu acho que motiva o Petralha. E eu espero que no fundo do coração o ano do centenário seja um ano de uma grande conquista. O que o presidente prometeu de título de Libertadores e ida pro Mundial, consequentemente, eu não sei se vai acontecer. É difícil você chegar e afirmar isso. Ah não, vai acontecer. Você tá falando de algo muito grande. Mas... O último grande título do Atlético foi dia 20 do 11 de 2021 em Montevidéu, quando o Nicão faz aquele gol. Já tem quase dois anos, né? Tem quase dois anos. Tá na hora de se incomodar. Não vou falar que o Atlético vive um jejum de títulos. Talvez isso seja cobrar demais do clube. mas chegou a hora de se programar, se planejar, entender que a gente quer voltar e mais do que isso, que a gente vai voltar. Porque no futebol brasileiro todo mundo torce pro Atlético ser um vento passageiro. No futebol brasileiro todo mundo torce pro Atlético ser um dos clubes que já apareceu e depois sonha. Tanto que o pessoal fala São Caetano do Sul, papapá, e o projeto Atlético, a torcida do Atlético, o sonho Atlético, ele não é passageiro. Ele pode ter demorado a chegar, ele pode ter demorado a se estabelecer, mas ele não é passageiro. E pelo fato de não ser passageiro, que eu acredito cegamente, a gente vai voltar. Mas tem que querer muito. E vendo as outras torcidas comemorando, isso tem que ser corrosivo aqui dentro do nosso estômago. Porque ano que vem não pode ser ele. Ano que vem tem que ser a gente. Então o objetivo do Atlético tem que ser sempre ser campeão. Esse clube, ele entendeu o valor de títulos, entendeu o valor de taças, entendeu o valor de conquistas e gostou. E quando você prova algo e gosta, você não vai querer abandonar do nada. Jamais. Jamais. Jamais.